Música Baby, é o fim do mundo E só por um segundo vamos esquecer Que a vida é complicada, pior que tabuada E que não tem mais cola, eu e você Lembrar daquele dia Que o sol beijou o nosso rosto em becer A gente nunca sabe o que vai ser A gente nunca sabe o que vai ser Sem ninguém na rua Só meu olho é triste, um céu azul pra devagar Pode acabar devagar Pode acabar devagar O homem e o amor é nosso pra segurar O homem e o amor é nosso pra segurar Música Só por um segundo vamos esquecer Que a vida é complicada Pior que tabuada E que não tem mais cola, eu e você Pode acabar devagar Pode acabar devagar O homem e o amor é nosso pra segurar O homem e o amor é meu O homem é meu Salvo eu o amor é meu Amém. Amém.